A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. E particularmente nesse mês de julho, nós estamos abordando a trajetória de Jesus Gonçalves. Já o conhecemos lá como o guerreiro, o general Visigodo Alarico I e o seu encontro extraordinário com Aurélio Agostinho. E já nos deparamos então com o momento do seu desencarne, quando ele por muitas ambições, tentando conquistar mais terras na África, acaba sendo engolido por uma tempestade. E o seu corpo vai ser enterrado por ordem prescrita anteriormente, em um caixão com todo seu tesouro, em um rio na Itália, em que todo seu tesouro é acrescentado a esse caixão e dentro dele o corpo de Alarico I, com o rio desviado do seu curso, para que fosse escondido o local onde ele havia sido enterrado. E depois todos os escravos que haviam realizado esse procedimento, também são executados. Então Alarico I desencarna e desperta os seus sentimentos na verdadeira vida e com a visão do além, inicia a reeducadora trajetória de padecimentos, consequência da cegueira espiritual de um espírito primitivo que perpetrara tantas ignomínias em sua ambição doentia. Pesadas angústias, visões terrificantes das vítimas, a cobrarem-lhe ações em vida, formavam o quadro doloroso de sua estada na zona compacta de trevas. Tornou-se necessário descerrarem-se os véus do conhecimento espiritual para que fosse chamado a realidade da vida imortal. Inevitável foi seu mergulho nos infortunos morais, impostos pela colheita da miséria, pranto e luto que semearam em vida. Depois, infernos, atormentadores, braseiros vivos, maldições acesas, ligado à angústia de milhões de presas, apunhalado peito por mil dores. Esse era o sentimento de Alarico, que acabou sendo a própria vítima das suas investidas nas suas diretrizes de posses, de aquisições, de terras, de destruição de muitas vidas. Indescritíveis sofrimentos marcaram a passagem do guerreiro pela penumbra das regiões umbralinas. O passado, pesado e sombrio, arrancava lágrimas do réprobo, que suplicava nova oportunidade na esfera carnal. Transgredir incontáveis leis da vida e agora se colocava como réu da própria consciência. Neste tribunal não há possibilidade de erro. É realmente assim, meu caro ouvinte, cada um de nós, espíritos imortais, nos deparamos com as consequências das nossas próprias escolhas, dos nossos interesses, de tudo que realizamos ao nosso favor e toda obra inacabada que ainda resta ser conquistada. Cada qual armazena nos arquivos da memória os atos praticados na carne e resultante virá em forma de recompensas ou sofrimentos que terá de suportar. Ninguém se vincula à situação por acaso e esse caso também não existirá quando o mérito dos atos praticados tiver que ser apreciado. Os estatutos divinos nos previnem de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E com Alarico não poderia ser diferente. Buscava ele agora no plano maior da vida, a mercê celestial, que lhe permitisse insetar nova jornada terrena, necessária ao alumiar de seu espírito. O arrependimento viera. É certo, mas a gama de tendências inferiores ainda estava muito arraigada na essência de seu espírito. Mesmo diante de semelhante quadro, as leis sublimes do eterno legislador não negam novas chances de reparação a seus filhos. E Alarico inicia a operação de retorno às lides físicas, a qual deveria se subordinar às necessidades de burilamento de seu espírito, por pedido seu e com concordância das esferas espirituais. Reencarna, sim, na roupagem de Alarico II, que é o oitavo rei visigodo na sequência desse grupo. Então, o espírito geralmente reencarna na própria família, no seu próprio meio, na consequência natural dos próprios vínculos que estabelecemos com aqueles em jornada terrena. Então, na sequência do reinado de Alarico, ele é contado como o oitavo rei visigodo e recebe o nome Alarico. Só que agora, Alarico II, veja que interessante essa conexão natural das conexões sutis que se estabelecem por mensagens e então damos o nome de um filho repetindo a sua própria saga. Investido dos mesmos poderes de sua encarnação pretérita, não consegue ainda dessa vez refrear as inclinações ambiciosas de seu caráter primitivo, fazendo por sucumbir as promessas de redenção consignadas no plano espiritual. As guerras e as conquistas territoriais continuavam sendo seu móvel principal, muito embora não conservasse mais, em grau tão marcante, os traços de crueldade com que, na existência anterior, grafara páginas negras na história universal. Então, veja que a reencarnação é assim. Nós retornamos para o palco terrestre e nos reencontramos na condição de espíritos dando prosseguimento ao mesmo procênio do qual estabelecemos para o concurso do planejamento divino e vamos atenuando aquilo que nós mesmos realizamos e que causa um mal para nós mesmos, como consequência natural. Eis aí a responsabilidade de tudo que ocorre conosco, de toda a reverberação natural do que plantamos, vamos colher dentro de cada um de nós. Alarico II tentou manter o pacto que seu pai firmara com os francos, mas Clóvis, rei destes últimos, transformou o cristianismo dos visigodos em pretexto para a guerra. Na batalha de Valois, travava em 507, perde a vida Alarico II pelas mãos de Clóvis e Aquitânia é incorporada aos domínios francos. Então, veja que nós estamos aí na região da França. Essa ligação vai estabelecer no coração desse espírito esse grande amor pela França, porque foi lá que ele estabeleceu a relação com vínculo de todos aqueles que o seguiram, de toda a sua proposta de conquista. Então, esse espírito prossegue na sua jornada e vai receber agora uma importante condição de retornar ao palco terrestre novamente e agora numa personalidade muito conhecida, o cardeal de Richelieu. Então, a próxima encarnação que se conhece desse espírito, passou-se na França do século XVI, quando esteve na roupagem carnal de Armand Jean Duplessis Richelieu, mais conhecido como cardeal Richelieu, o cardeal de ferro. Volveu a este plano a 9 de setembro de 1585. Um dos mais notáveis estadistas franceses do regime monárquico. Foi odiado e temido por todas as camadas da sociedade. Defendeu o absolutismo real e contribuiu para a grandeza da monarquia. Representou o clero como bispo de Luçom em reunião dos estados gerais em 1614, auxiliar de Luiz XIII, o rei Luiz XIII, desde 1620, quando foi feito cardeal em 1622 e dois anos após, elevado ao cargo de primeiro-ministro. Veja como esse espírito manteve as suas potencialidades de tenacidade, de administração, de poder, de convivência suprema, contagiando a todos com as suas possibilidades crescentes de domínio, de persuasão, de capacidade de dominar pela presença. Por 18 anos, foi não só o homem mais poderoso da França, além do rei, como também o árbitro da política europeia, intransigente defensor do estado. Richelieu tinha como princípio, o homem é imortal, sua salvação está no outro mundo, o estado não, sua salvação é agora ou nunca. Sob este princípio, esmagou as resistências na área de administração pública e proporcionou ao povo francês ignominiosos espetáculos de sangue com a decapitação de inúmeros oponentes de seu governo. Então, meu caro ouvinte, não saia daí, porque já retornaremos para o segundo bloco dando continuidade a essa extraordinária trajetória da vida desse espírito que é Gerson de Gonçalves. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três 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 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Voltamos, meu caro ouvinte, dando continuidade a essa trajetória extraordinária do Espírito Jesus Gonçalves. Agora, na roupagem do cardeal Richelieu, que era o consultor das artes do rei Luís XIII e também chefe da guarda, praticava todos os dias exercícios da guarda, comandando também nesse aspecto o lado militar de proteção do rei. Era um político habilíssimo que se antecipava a todas as tramas daquele que o queriam retirar da sua posição em que se encontrava. Na verdade, ele mandava mais do que o rei. Então, assim ele prosseguiu. Sobre esta passagem na terra, transcreve-se pequeno trecho da obra Sublime Expiação, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Vitor Hugo. Sim, meu caro, temos que lhe informar isso. Também uma das encarnações de Divaldo Pereira Franco, ele esteve lá como secretário do cardeal Richelieu. Então, as ordens do cardeal Richelieu, ao dirigir-se ao seu secretário, estabelecia, então, as ordens de execução de muitas ações misteriosas para todos, mas que para a justiça divina nós sabemos, não há o que esconder. Então, o cardeal Richelieu não matava, mas mandava matar. Então, Vitor Hugo esclarece. Esclarece-me que vocês estiveram juntos nos tumultuosos dias de França agitada no século XVI e XVII, quando o ministro de Luís XIII e um dos responsáveis diretos pela Guerra dos Trinta Anos, no seu quarto período francês. Ele, na indumentária de Richelieu, oferecendo apoio secreto aos inimigos da casa de Áustria, resolveu definir-se, por fim, publicamente contra, o que facultou as vitórias francesas de Friburgo e de Norlinga, obrigando, em consequência, a Áustria a assinar o humilhante tratado de paz de Vesfália. Arruinados pelo ódio entre protestantes e católicos, que deram início à calamitose Hecatombe a partir de 1618, os países beligerantes ficaram em dolorosa miséria, especialmente na Alemanha, que muito sofreu. Naqueles dias, a figura do nefando sacerdote estimulava as ambições do cardeal, que colocara Deus na condição de francês, num zelo abominável e terrível, em que o fanatismo usava as mais terríveis armas para sobreviver, em detrimento de todos os ideais humanos. Então, veja o que fez esse espírito, na condição do cardeal Richelieu, porque ele tinha o evangelho nas mãos, ele tinha o convite para a realização do bem, mas ele não usou as diretrizes desse evangelho, mas que já se aproximou de alguma forma dele. Então, de uma certa forma, ele já estava despertando aos poucos um caminho renovador, apesar de que a repugnância de todas as facilidades e todas as regalias que ele recebeu da igreja, apresentando um Deus em nome de todas essas condições, certamente lhe causou toda a ideia infeliz de separação que esse Deus, desta forma, podia fazer como distinção. Então, aí estão as raízes da perturbação de uma abjeção perante o nome de Deus. E isso vai fazê-lo com que, mais tarde, ele busque a aversão ao nome de Deus, por conta desse registro de que um Deus pode fazer distinção entre seus filhos, da regalias e conforto e poder para uns e miséria e condições e desafios para outros, como pobreza e limitações graves. Então, eis aí a origem do materialista, que se decepciona com o homem, que se decepciona com um conjunto de interesses particulares, gerando traumas graves em si mesmo, desejando, então, o afastamento da ideia da religião. Então, vejamos nós mesmos, se cada um de nós também ainda não trazemos esses repúdios, por conta de apresentarmos em nós o registro das facilidades que nos foram concedidas. E, a partir daí, tivemos, então, a distinção entre as pessoas. Então, não encontramos, assim, um Deus justo. Então, temos essa repugnância como um trauma perante a ideia da religião. E, assim, aconteceu com o cardeal Richelieu, que, aos poucos, foi realizando nas suas intenções toda a sua desdita, sendo odiado por muitos. Ele vai apresentar, no final da sua existência, já algumas condições que vão se apresentar no seu corpo, manchas misteriosas, algo que ele não sabia explicar, que começou, então, a temer-se perante aquelas condições em que ele vivia, agora, como consequência da sua própria maneira. E ele, antes de desencarnar, ainda diz, meus únicos inimigos foram os inimigos da França. Então, aos 4 de dezembro de 1642, ele desencarna. E prossegue esse espírito em sua marcha evolutiva rumo ao reino do Pai. A veneração excessiva à pátria obscureceu-lhe a visão e empanou uma carreira que delineava das mais promissoras. Certamente, este devotamento concederia méritos perante a justiça divina, no entanto, não soube ele penetrar no real valor do amor ao Criador. Disse Jesus que o maior no reino de Deus seria aquele que se convertesse no servidor de todos. Este espírito, embora em ascensão, tomara por princípio servir à pátria e, em nome da pátria, praticara crimes hediondos. Amenizara em si as inclinações ambiciosas da dominação do poder pela força, mas ainda carregava dívidas das insânias cometidas em outras vidas. Agora, novamente no plano espiritual, remexia em suas reminiscências as consequências de outro naufrágio sofrido. Se afurdara-se no lodo da ambição e deixara-se envolver no redemoinho das paixões humanas, desviando-se dos deveres sagrados do sacerdócio cristão que abraçara por dever e usurpara por poderes de líder em que se vira investido. Então, temos hoje aqui a participação do internauta. É a pergunta de Sérgio Taldo, do Semica de Petrópolis, Centro Espírita Missionários da Caridade, o nosso querido irmão Sérgio Taldo, quando escreve, sabemos da existência da reencarnação como lei divina de progresso. Também sabemos que tudo depende do nosso livre-arbítrio e avanço moral. É possível conhecer o ponto de mutação quando damos um salto quântico em nossa vida pessoal, profissional ou espiritual, fazendo referência à história de Alarico I, o rei Vizigô do século IV. Explicando melhor, cada um de nós vem de algum lugar ou de muitos lugares. No vosso caso, o rei Start foi com Alarico I, ele se refere a nós. No caso de muitas pessoas, ele não conhece o seu rei Start. Digo que porque muitos batem cabeça no mundo achando que nunca irão progredir ou que Deus simplesmente se esqueceu deles. Acabam se acomodando e se resignam, conscientes ou inconscientemente. Muito obrigado pela participação, meu querido irmão. Certamente cada um de nós tem esse encontro consigo mesmo. e o Start desse Espírito foi realmente naquele encontro magnético de quem deu a própria vida e manteve a sua convicção segura nessa linguagem não articulada pelas palavras, mas que da convicção traz o magnetismo, uma linguagem não articulada que alcança os nossos corações. Então, assim procedeu com esse Espírito. E cada um de nós também pode encontrar-se consigo mesmo, desde que se torne aquela criança desejosa de crescer, de aprender e de recuperar a sua vida em favor do restabelecimento com o Pai. Fazendo assim uma união, uma comunhão de valores naturais, permitindo esse fluxo de despertamento. Então, muitos de nós nos desculpamos com as ocupações do mundo, com as necessidades das sensações e nos esquecemos que somos espíritos. Então, cada um de nós veio, sim, do seio de Deus, da imagem e semelhança de Deus. Toda essa essência que trazemos, ela é reverberada naturalmente nas consequências das nossas vidas ao buscarmos, dentro de cada um de nós, esse mestre interior. Então, foi o que Agostinho nos ensinou lá no Livro dos Espíritos, quando nos diz que devemos buscar o conhecimento de si mesmo. Devemos fazer esse mergulho em nós mesmos e realizarmos essa proposta de renovação, fazendo perguntas a nós mesmos. Ao final do dia, Agostinho sempre realizava esse exercício. Ele perguntava a si mesmo se fez todo o bem que podia, ou se fez algum mal que poderia reparar, ou se faltou alguma coisa no cumprimento do seu dever. E assim, ele realizou a trajetória da sua transformação, conhecendo a si mesmo. Então, meu caro ouvinte, vamos dar continuidade a essa história, no próximo episódio, para conhecermos, então, a encarnação de Jesus Gonçalves. Então, até o próximo programa e nos encontramos mais adiante. Um grande abraço! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão